Olá, uma ferramenta bastante interessante que pode ser utilizada pelo professor para atividades síncronas é a realização de uma transmissão ao vivo pelo YouTube. Ela é bastante simples. Num passado era necessário um software de streaming, mas atualmente também é possível fazer por meio do seu celular ou por meio da webcam do computador. A única ressalva para fazer por meio do aplicativo de celular é que tem que ter mais de mil inscritos no canal. Então, uma maneira fácil de fazer sem a necessidade de ter esse número de inscritos é por meio da webcam do seu computador. Para fazer isso, o professor vai entrar no canal. Se não habilitou ainda a transmissão ao vivo, a partir do momento que o professor clicar em transmissão ao vivo, o Google vai lançar umas perguntas, algumas confirmações, vai ter que lançar um código de verificação e após 24 horas o professor terá a possibilidade de fazer suas transmissões. Então, se tem essa intenção, faça esse procedimento com um pouquinho de antecedência para que na data que realmente o professor quiser fazer essa transmissão esteja tudo ok. Aí basta clicar em transmitir ao vivo. E aí, se o professor clicar nesta primeira opção, é por meio de software de streaming, um deles é o OBS. Aqui, o objetivo é um pouquinho mais simples, é por meio da webcam. Você vai colocar um título para esta apresentação. Vamos colocar aqui teste 2 ou 1. Enfim, aqui eu já fiz o teste 1. Para não ter conflito, eu vou colocar aqui o teste 2. Eu posso optar se ela vai ser pública, não listada ou particular. É o mesmo conceito dos vídeos. Aqui eu vou dizer se o conteúdo é para criança ou não. E ainda posso colocar se é para maior de 18 anos ou não também. Vou clicar aqui em próximo. Caso neste momento apareça a mensagem de que a webcam não está, e o microfone não estão autorizados a esta utilização, vem aqui para o ladinho aqui e permita com que o YouTube Studio acesse estes dispositivos no seu computador. Quando você clicar em próximo, ele vai pedir para você fazer uma miniatura, que saiu aqui comigo falando. Aí basta clicar em transmitir ao vivo. E aí você estará ao vivo. Então quem acessar o seu canal, eles poderão então acompanhar esta transmissão aqui. E aí tem alguns parâmetros que você pode conferir em termos de áudio, em termos de imagem, enfim. Você pode trabalhar essas parametrizações. E para encerrar aqui, basta clicar. Eu posso fazer algum tipo de edição ainda ou posso dispensar. Lá na categoria de vídeos do seu canal, você vai ter os vídeos que foram enviados e vão ter os vídeos que foram realizados ao vivo. Eles poderão permanecer no seu canal ou poderão, depois de um certo tempinho de processamento do YouTube, eles poderão ser excluídos de lá. Eu vou dispensar aqui.